Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka, estamos aqui no GTA V Assassino de Aluguel e hoje estamos no interior galera, na cidadezinha aqui de St. Shores, tá? A gente vai trabalhar hoje com o Mandalay, né? Muito tempo sem trabalhar com ele, então hoje vamos trabalhar com ele aqui no interior. Estamos aqui com um Corvette e uma BMW X6 galera, X6M, completamente modificada para o off-road. Olha isso galera, olha o quebra-mato que tem na frente, o tamanho desse quebra-mato, né? Tem aquela barra de LED ali ó, de farol alto. Mano, esse carro está completamente modificado para a gente trabalhar aqui no interior, tá? Então por isso que eu vou nele, tá? Eu nem vou pegar o Corvette não. Olha essa traseira galera, olha o escapamento, o carro está completamente modificado, tá? Vamos dar uma olhada no vanco da nave. Olha isso, olha a interna galera. A única coisa que eu não consegui mexer mano, é no insufilme galera, no insufilme desse carro está muito escuro, não dá para ver nada lá fora. Então dirigir em primeira pessoa nesse carro aqui vai ser um problema, tá? Mas olha a interna, carro muito bem feito, né? Uma barra zona de LED na frente, nossa senhora. Que coisa linda. Vamos saindo aqui e tem uma saída de escapamento aqui do lado também ó. Nossa, o carro está, eu acho que nem está, mano, o escapamento não está saindo nem por trás, está aqui ó. Ah, poxa mano, está em cima rapaziada, não está nem embaixo. Está maluco, olha isso. Lembrando, estamos jogando em 4K a 60fps na RTX 3080 Ti e também o mod gráfico é o Quant5, fechou? Vamos ligar aqui para o Mandalay. Pegamos o contato dele, ele vai começar a localizar os alvos aqui no interior, fechou? Vai atender, não? Achei que ele não ia atender galera, mas ele atendeu. Beleza, vamos saindo aqui do aeroporto, né? Nosso mini aeroporto aqui de St. Shores. Vamos embora, vamos sair. Olha o tamanho dessa X6 rapaziada, está maluco mano? Já mandou um alvo, hein? Nossa, fazer um speed test com esse carro, olha isso, velho. Ele acelera de alta, viu galera? Uma coisa que eu reparei na X6. Ela começa meio lenta, mas na hora que ela desenvolve, cara. Esse carro deve pegar uns 300km por hora, né? Fácil, fácil, fácil. Então vamos lá, galera. Primeiro alvo então do dia, estamos em St. Shores, né? Igual eu falei com vocês. Estamos nessa cidadezinha aqui. O nosso alvo é a mulher de azul, né? Ela está com alguém, parece ser o marido dela. Acho que eu tenho arma com um silenciador aqui, rapaziada. Vai ser poucas palavras, poucas ideias aqui, tá? Beleza, primeiro alvo fácil. A gente estava com essa metralhadora aqui, com um silenciador. Sem problemas. Deu polícia, né? Vamos vazar? A polícia já está vindo para cá. Nossa, olha isso, mano. Na hora que ela engata a segunda, galera. Dá um chute. Ai, primeira pessoa não dá. Não tem como tirar isso em seu filme, né? Está com um blackoutzão aqui. Cadê a polícia? Não está aparecendo polícia no minimapa, não? Não está aparecendo, não. Viu, galera? E lembrando, o Mundeley, ele só manda o segundo alvo quando a gente foge da polícia. E também a gente tem que estar a uma certa distância aí do alvo. Vamos saindo aqui da região. Ficar de olho no combustível da X6. Nossa, mano. Isso aí que eu acho o pai do GTA V. Eu já estou dando fuga do nada, spawn numa viatura bem na minha frente. Eu vou esconder aqui nessa... Vou esconder aqui, galera. Esconder aqui atrás, aqui. Beleza. Atirando, mano. Cara, eu desativei alguma coisa do meu e-shade. Eu estou achando o jogo muito apagado. Eu vou tirar o... Eu vou ativar o Blooming aqui. Aí, agora sim. Baixando o jogo cinzento. Eita, poxa. O que está acontecendo aqui? Que susto. Galera, contrato pago, né? 4.877. Já mandou. Forte zancudo. Uita, poxa. Vamos embora. Eu tinha desativado alguma coisa do meu e-shade. Porque o jogo estava muito cinza. Agora ficou mais bonito aqui. Bora. Era o Blooming. Vamos para o nosso segundo alvo. Alvo localizado lá no Forte zancudo. Bem perto, na verdade. Eu vou ter que descer. Ele está do outro lado. Eu acho que foi no vídeo passado que a gente foi pegar um alvo aqui. Ah, foi no vídeo passado. No último vídeo de GTA V assassino de aluguel, a gente estava aqui com o Tiggo 8 Pro rebaixado. Mano, o carro simplesmente quebrou todo, galera. Nossa, aquele carro parece uma latinha. Qualquer coisa massa. Fazer o off-road verdadeiro aqui com a X6. Só que eu estou achando que aqui está meio fundo, hein, galera. Não sei se dá para passar aqui. Cara, eu vou tentar passar... Vou tentar atravessar o rio aqui, galera. Fazer um mini off-road, hein. Vambora, acelera, acelera, acelera. Nossa senhora, eu vou passar tranquilo. A X6 é monstra, né, galera? Nosso alvo está em cima da montanha. Subindo aqui. Beleza, chegamos aqui na localização do nosso alvo. Deve ser algum caçador, galera. Beleza, já avistei já. O problema dessa sniper que eu estou usando aqui é o silenciador. Vai dar para apagar o cara aqui, ó. Caraca, eu errei o tiro, mano. O cara está arrumando. Boa. Ah, aqui nem vai dar polícia. Aqui é a área de caça. Esse barulho aqui nem vai atrair nenhuma viatura. Não vai chamar a atenção de ninguém, na verdade. Já era. Alvo eliminado com sucesso. Mandalay já pediu para a gente sair da área. Vamos sair da área aqui. Beleza. 5.918. O contrato já está pago. Mandalay acaba de mandar o nosso terceiro alvo do dia. Ele está localizado no Desert Johnson Road. É aqui do lado. Deixa eu ver quantos caem. Vamos marcar aqui. Distância do alvo, galera. 500 metros só. Eu gosto de trabalhar com o Mandalay. Porque ele manda os alvos que estão por perto. Ele não manda eu ir lá em Los Santos. Não manda eu ir lá em Paleto ou bem caçar um alvo. Entendeu? Por isso que eu gosto de trabalhar com ele. Está dentro dessa fábrica aqui. Vou deixar o carro parado aqui na porta. Cara, uma coisa que eu quero fazer é só salvar o carro. A gente vem em Veículo Options. Isso funciona como um mecanismo de tranca mesmo. A gente tranca. Olha. Será que é o chefia aqui, galera? Tem uma certa quantidade de seguranças ali atrás dele. Vamos tipo ir solinho com o silenciador. Já estou estreita aqui. Primeira pessoa. Bora. Mano, cara, eu nem sabe. Eu vou matar os seguranças primeiro, ó. Caraca, velho. Eu errei e foi tudo. Ah, tentou fugir. Já era, amigão. Olha o alvo, galera. Tentando meter o pé. Vai, nessa. Nossa, aqui tem um C, cara. Tem que ser rápido, hein. Dá pra pular um cúmulo aqui, ó. Podia ter colocado a X6 atrás da fábrica. Guarda a arma. Vamos vazar. Vamos vazar. Olha o zombie. Olha o zombie chegando. Olha o zombie chegando. Nossa, não suspeitou da X6, não, hein. Não suspeitou da X6, rapaziada. Vamos imbocando aqui no meio do mato. Acho que eu vou lá pro aeroporto. Ah, mano. Que polícia roubada, velho. Do nada, espanou a polícia na minha frente, rapaziada. Nossa, quase que deu ruim. Vou esconder lá no hangar. Beleza, estamos chegando aqui no hangar do aeroporto de San Choros. Eu vou esconder o carro lá dentro. O problema da polícia exclusivamente é esse. Se do nada, simplesmente spawna uma viatura na sua frente. Pode mandar outro, manda aí. Olha que carro, hein, mano. Essa X6 está muito grande, rapaziada. Olha ela do lado do Corvette, mano. O Corvette está na Nico. Sandy, Rest, Jossel, Hold. Onde que é isso? Indo ali pra Paleto Bay. Vamos pra lá. Eu vou ter que passar no posto de gasolina pra gente abastecer a nossa X6, rapaziada. Acho que tem um posto de gasolina. Aqui dá pra abastecer, não? Dá, não. Tinha que dava pra abastecer ali. Então, o que a gente vai fazer? Passa no posto. É esse aqui, ó. Ele fica perto... Da casa do Trevor. Nossa, olha o gráfico desse jogo. Meu Deus do céu. E o troco de reshade é toda hora, galera. Vamos ver se vai ter gasolina aqui. E aí, amigão. Tem gasolina pra abastecer? Beleza. Prontinho. Carro abastecido. Nossa, mano. Eu gostei desse cenário aqui, viu? Eu vou fazer uma pequena gravaçãozinha aqui, ó. Pra gente poder fazer a tumbe do vídeo, tá, galera? Gostei aqui, mano, ó. Bora. Já fiz a tumbe já. Nossa, que tanto de gente com alvo, mano. Vamos ter que trocar tiro com os caras. Matar de sniper. Vou só passar mesmo, de boa, tranquilão. Melhor pegar de sniper. Só que eu vou ter que identificar quem é o alvo. Na maioria das vezes, o alvo é o cara que tá andando na frente, né? Na maioria das vezes. Não tô escutando. Tô achando o rancor dessa X6 meio baixo. Beleza, galera. Ah, cadê os caras? Apreciou umas motos. Com certeza o nosso alvo é esse cara aqui, ó. Vamos calcular o tiro. Errei. Errei. Mano, os caras nem viram, velho. Olha ali. Agora um viram ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Nossa senhora. Agora que eles estão... Vamos vazar. Olha lá, galera. Tudo correndo atrás de mim. Pega não. Na hora que eles chegarem aqui, ó. Tô longe. Vamos esconder nas fazendas? Vamos marcar uma fazenda aqui pra gente poder esconder. Vou pegar essa fazendinha aqui assim, ó. Vamos lá. Vai, X6. Trabalha a suspensão. Quantas estrelas? Uma estrela só de polícia. Bom que a gente não tá... Tá trocando tiro, né? Com a polícia. Porque, mano, trocar tiro com a polícia dá muita estrela. Dá três estrelas. Se ficar trocando muito tiro, vai até pra quatro estrelas. Então... A gente evita a polícia, passa despercebido, ó. Acho que a polícia nem chega aqui. Eu vou pôr meu carro um pouco mais pra cima aqui, ó. Beleza. Escondei o carro aqui embaixo. Viatura tá passando lá embaixo. Tá virando na ponte. Do jeito que essa polícia do GTA V, mano, ela é roubada. Ela vem pra cá. Beleza. Eita, poxa. Nove mil, galera. Quase dez, hein? Mandou alvo. Ixi, Maria. Location. Location. Sunshine ou Sonora? Onde que é isso? Oxi, aqui atrás, irmão. Tá na fazenda, rapaziada. Agora a gente encontrou o fazendeiro. É isso que eu queria. Quando eu venho pra trabalhar no interior é pra eliminar fazendeiro, galera. Fazendeiro fortemente armado e protegido, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Parece que ele está de Lamborghini. Eu não sei se era Infernos. Não era não, né? Não. Tá de SUV, mano. Hummer. Olha lá, galera. Olha a graça. Olha a graça dos caras. Matar todo mundo, né? Não tem bomba adesiva. O problema é esse. Fazendo a tube do vídeo, viu, galera? Caraca, mano. O meu espaço ali lotou. Tem que apagar. Tem que abrir fogo contra eles. O problema são esses seguranças. E matar de sniper não dá. Beleza, galera. Primeiro carro de segurança já foi. Nossa senhora. Cara louco. Você viu o NPC, mano? Jogando o carro pra cima de mim. Esse cara tá tentando fugir. Tá nada. Ô, louco. Você se viu no freio da X6? Mata todo mundo dentro do carro. Bora fazer um servicinho mais completo hoje? Olha o que que eu tenho aqui. Tem uma surpresinha. Taca fogo nesse carro, velho. Fogo não pega, não? Pega fogo nesse... Caralho aí, velho. Nossa, bora, bora. A X6 vai explodir, irmão. Vambora, galera. Ai, caraca. Bora! Que nega da polícia, mano. Vocês viram o que eu fiz? Meu carro capotou. A polícia passou por baixo. Bora, 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 bora. Mentira. Só tô a 200 por hora a polícia. Tem duas viaturas vindo atrás da gente. Pega pra cá. É, mano. Agora tem que preparar a nossa X6 pro off-road. Mano, o freio tá insano desse carro. Ó, vou parar o carro instantaneamente aqui, ó. Olha isso. O carro para. Oh, manda, ele modificou esse carro por completo. Atrás do supermercado, hein. Atrás, atrás, atrás. Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Já dei fuga, galera. 10 mil pro ovo lá da fazenda. Eu gosto de pegar os fazendeiros, mano. Fazendeiro tentou fugir, mas não aguentou, não. Pits ins Akuma. Akuma é uma moto. Akuma é uma moto, rapaziada. Tá bem aqui, ó. Do outro lado da montanha. Não, mas a X6 não dá pra passar, né, mano? Vamos dar a volta. Olha o Tiggo 8 Pro aí, rapaziada. E é segurança, tá? Vou ter que dar um nega nesses caras. Vou trocar tiro com eles, não. Já vou direto no carro do alvo. Nossa, tô bom pra capotar a X6. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Os seguranças estão indo lá pra cima do alvo. Se ficar em cima, aí a gente vai ter que trocar tiro com os seguranças. Ó os caras, ó os caras, ó os caras. Nossa Senhora. Vai dar ruim, rapaziada. O segurança já tá aqui. Ai, 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 ai. Ó, que isso, cara. Caraca, galera. Eu tava com uma vida muito baixa. Mano, os caras vão vir atrás de mim aqui, tá? Nossa, a cara do Franklin. Tem essa não, mano. Ainda continua a treta. Ainda continua a treta. Aqui não é igual o Brainy, que o alvo é cancelado, não. Os caras me matam, mas continua vivo ainda. Tem uma S10 ali. A nossa X6 tá lá do outro lado. Ah lá, ó. Ah lá, 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 lá. Os caras lá, os caras lá. Os caras tão me caçando, mano. Peguei colete. Peguei colete. Ai, caraca. Vou morrer. Batei os caras já da moto. É bom demais, mano, trabalhar com o Mandley. É doideira, galera. Não sei se os caras desceram, mano. Não tô com muita munição mais não, viu? Só tenho 30 balas aqui. Eu acho que eu não consigo pegar a X6. Vou pegar a X6 lá. Caraca, velho. Tô zerado de munição. Os caras tão vindo, os caras tão vindo. Os caras tão vindo atrás de mim. Vamos lá no posto de gasolina pra ver se tem carro lá. Mas eu matei os alvos já. Matei os dois caras da moto. Não, ó. Pega essa caminhonete aqui mesmo. Bora. Caraca, que doideira, mano. Beleza. Peguei... Nossa, meu car... Ah, que isso, velho. Nossa, que carro minto. Meu Deus, o carro não acelera não, galera. Vamos lá na X6. Esse carro tá estragado. Galera, o carro é muito lento. Eu vou chegar na X6 aqui. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Nossa, eu tô todo... Nossa, a perna do Franco me sangrando, rapaziada. Tô todo baleado, mano. Bora, 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 bora. Até a X6 tá lenta. Que isso aqui? Vamos ver quanto que vai dar esse alvo. Oito mil, ó. Pagou bem, né? Ainda bem. Ainda bem que não pagou mal. Galera, o Franklin tá todo sangrando. Mandou mais um alvo. Vamos pegar a saideira aqui. Nossa senhora. Mas a vida do Franklin tá cheia. Se eu não me engano, tá com um mod de tipo sangue realista, entendeu? Então se eu tomo um tiro, fica escorrendo sangue. O Franklin tá todo sangrando. Vambora. Nossa, sem munição, hein? Galera, eu não posso errar tiro, não. Só tenho 10 balas pra poder matar o alvo. É esse cara ou o cara da frente? O cara tá sozinho. PQP. Erro tudo. Para esse carro, irmão. Para esse carro aí. Para esse carro, filha da mãe. Vou matar esse cara queimado, galera. Acabou minha munição. Taca fogo no carro dele. Já pegou fogo. Atropela, atropela, atropela. Agora eu vou mostrar pra vocês como se dá uma fuga na polícia. Chegando no aeroporto. Rápido, rápido, rápido. Tem avião aí? Ah, tinha que ter um avião, irmão. Beleza, beleza, beleza. Parece que tem um avião ali. Nossa senhora, o Franklin todo cagado. Eu não sei se eu posso pegar esse avião, galera. Nossa, 2.600, mano. Que miséria. Ah, esse avião não dá pra subir nele, não. Mas o bom que a gente conseguiu fugir da polícia. Eu vou ligar aqui pro Mandalay. Cancelar os alvos, mano. Tô todo sangrando. Beleza. Cancela ele aí. Prontinho. Cancelei todos os alvos. Mano, trabalhamos muito bem. Só que hoje a gente acabou sendo eliminado, né? Os caras lá estavam fortemente armados. Olha a marca de tiro. Tomei um tiro na testa. Tomei um tiro no pescoço. Tomei um tanto de tiro na perna. Porque a minha perna, como que tá sangrando. Você tá doido. Mas é isso, galera. Eu vou finalizando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o GT aqui. Hoje trabalhamos aqui no interior com essa Super X6. Pra você que assistiu o GT aqui, pode deixar nos comentários, tá? Super X6, fechou? Vou finalizando. Falou e fui!